Bom, estamos aqui à borda do rio, aqui foi onde se... onde alguém matou uma... onde alguém... Onde está a sair as palavras? Onde alguém matou um senhor, eu vou contar a história, queres-te contar a história, Manu? E tu, Cunha? O senhor estava à beira do rio, eu já vos vou mostrar aqui o rio. É quentinho. Eu tenho a... Tenho aqui este aparelho aqui ligado. Eu já vos vou explicar o que é que aconteceu há bocado quando ligamos. O que é que eu estava a dizer? Isto está-me a falhar as palavras. Isto é normal. O senhor estava a fazer... Espera aí. O senhor estava... Um senhor cigano? O senhor cigano estava... Um senhor cigano estava a fazer... Estava a urinar aqui à borda do rio. E veio um senhor que começou a... A resmungar com ele. Pegou na pistola e matou-o. Foi isso o que se passou aqui. Eu vou vos virar aqui. Antigamente tinha aqui... Uma mesa. Eu quero que você vá. Olha, eu não sei se deu para vocês verem. Bom, há bocado ligámos... Quando ligámos a box... Disse... Aqui no aparelho disse que era para a gente... Não devíamos estar aqui. E agora disse... Eu quero que você vá. Não sei se vocês ouviram... Mas eu vou fazer a sessão agora... Que é para vocês verem. Disse agora que... Eu quero que você vá. Foi. Está aqui o senhor que... Você não deveria estar aqui. Mas porquê? Já é a segunda vez que o senhor está a dizer. Não sei quem... Não sei se é mesmo o senhor que está aqui. Mas porquê que eu não deveria estar aqui? É perigoso? Sai daí. Porquê que está a dizer que eu não deveria estar aqui? Está aqui... É o senhor... É o senhor que mataram que está aqui presente. É o senhor que mataram que está aqui presente. Houve muita gente que já se matou aqui no rio. Prisão. Prisão. Prisão? Está preso aqui? O que deu o tiro foi preso. O que matou o senhor... Eu vi uma sombra a passar aqui. Assim no canto de hoje. Não sei se já estou a ver coisas. É o senhor que... A pessoa que matou o senhor é que está presa? É isso que está a querer dizer? Que está na prisão? A pessoa que matou o senhor? Austrália. Austrália? O que é que está a querer dizer com a Austrália? Não estou a perceber. A pessoa que matou o senhor foi solta e foi para a Austrália? É isso que está a querer dizer? Pode dar um sinal? Pode fazer um ruído aqui nas ervas? Posso saber que o senhor está aqui? Olá. Olá. É o senhor que está aqui? Pode fazer um barulho? Nas ervas? Pode atirar algo para dentro do mar? Uma pedra? Isto é um rio. Um rio? Um rio, sim. Pode nos dar a conhecer que está aqui presente? Pode fazer um ruído? Passa assim. Olha, ontem deu a entender, quando eu estava aqui com a minha cunhada, que fez, ou foi o senhor? Pode fazer um ruído? Pode fazer... Pode fazer... Eu já ouvi dois barulhos ali, agora não sei se é do vento, ou se é do rio. É do pontão. É, não é? Não tenho certeza de como. Não tem a certeza de como vai fazer esse ruído? Não sabe fazer? Faça assim. Ui, estou ali uma luz a passar. Faça um ruído para eu saber que o senhor está aqui. O que é aquilo ali preto a passar? Não estás a ver ali? Aqui preto a passar. Não estás a ver? Não. Aqui. Eu sou fraco. Porquê que o senhor está a dizer que é fraco? Porque não consegui fazer o barulho? É isso? Eu lembro. Lembra do quê? De como faleceu? Ou lembra de fazer o barulho e não consegue? Foi o senhor ontem que fez o barulho? Foi o senhor? Foi o senhor que fez? Foi o senhor que fez? Obrigado. Obrigado. Obrigado por fazer comunicação. Abusado. Abusado. Não era a minha intenção. Não era a minha intenção. Obrigado por se comunicar. Agora vou tentar fazer comunicação os magnéticos, o senhor que faleceu aqui, ou pode ser outra pessoa que tenha falecido aqui. Vamos deixar passar o carro aqui, não é? Vamos deixar passar o carro. Eu venho aqui com respeito, não venho aqui perturbar ninguém, só quero entender um bocadinho a história e quero... Eu venho aqui com respeito, só quero conversar um bocadinho com o senhor, entender um bocadinho do que se passou. Quero falar, quero um bocadinho de comunicação, venho dentro do respeito, não venho perturbar ninguém. E aí? Não tá vendo? Não. Não. Sério? O senhor... O senhor... É um bocadinho. É um bocadinho. O senhor que foi assassinado está aqui. Simpa... Se estiver aqui... Pode tornar as varas para a frente, se for a favor. Torne as varas para a frente. E a outra da direita também, se for a favor. A da direita também, por favor. Meta as varas... Meta as varas... Meta a vara do lado direito, ao lado da do lado esquerdo, se for a favor. Se for a favor. Se for a favor. Obrigada. O senhor quer comunicação, quer conversar um bocadinho, sim direita e não esquerda. Eu não quero ser abusada, estou dentro do respeito. Obrigado. Por favor. Pode pôr as varas direitas, se for a favor. Pode tornar a do lado direito ao lado esquerdo, se for a favor. Peço que a vara que está do lado direito vá para o lado esquerdo, se for a favor. Pode tornar a vara que está do lado direito ao lado esquerdo, se for a favor. Pode dizer. O senhor está em que direção? Está do lado direito, esquerdo, em frente, onde está o senhor? Pode me dizer. Está em frente a mim? O senhor está em frente a mim, sim direita e não esquerda. Em que direção está o senhor? Em que direção está o senhor? O senhor já encontrou a luz? O caminho da luz? Sim direita e não esquerda. Em que direção está o senhor? 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 É o quê? Não, não é o quê? É o quê? Olha, está ali gente atrás. Obrigada, senhora, por ter-se comunicado com a gente. Fique na paz de Deus. Espero que o senhor encontre o caminho de Deus e o luxo. O caminho do luxo. Fique com Deus. Amém. O senhor não está autorizado a seguir-nos até casa. A mim, à minha irmã, à minha cunhada, à minha cebrinha e ao Márcio. Não está autorizado a fazer essas coisas. O senhor fica aonde aonde tem que ficar, aonde sempre esteve. Não está autorizado a nos seguir-nos a seguir até casa. Fique na paz de Deus. Viemos no respeito. Vou dizer mais uma vez, o senhor não está autorizado a nos seguir até casa. O senhor fica aonde sempre esteve. Estufa, não é da minha irmã? Obrigada. Amém. Olha, isto está a dizer disso agora aproxima-te. A gente não se vai aproximar de sítio nenhum e nem sabemos para que sítio é que temos que se aproximar. você não vai entender. Não. Estou sentindo aqui. Até parece que é isso. bem, é bom que está aqui assim. Eu quero um. Quero o quê? Eu quero um. Quero o quê? Eu quero um. Quero o quê? Estou aqui. Até fiquei gaga. Vamos a... Se não for subscrito, subscreva. Espero que tenham gostado deste vídeo. Alguma dúvida? Alguma coisa que queiram saber? Deixem um comentário. Vamos até ao próximo vídeo. Peace!